é bem pessoal vamos de dote kuzama a kuzama que sangrou bastante tá até ameaçando ameaçando perder a nuvem de shimoku aqui no diário vocês vejam que a gente está fazendo um corpo real de Kendall inteiro para fora da nuvem na nossa banda de ver o app mensal é a gente tá desenhando ainda tá segue vigente o desenho de uma bandeira de alto mastro poderia ser um pouco mais extenso né mas enfim a gente segue aqui parecendo é manter vigente uma bandeira de alta mas se a gente perder aqui efetivamente o corpo real se formar para baixo desse retângulo aí sim ela vai perder essa caracterização e é bem provável que ela forme um fundo duplo com essa colher daqui no patamar de 46 chegou a bater na na mínima 45 e 30 em 13 de julho então ela segue muito pesada de repente essa canaleta virtual de alta é pode até ficar descaracterizada se ela formar um corpo real inteiro de Kendall aqui a partir de amanhã para fora para baixo da nuvem vamos acompanhar a kuzama a dote tá mais bonita deixou despoluir aqui vocês vejam que a dote tá bem mais bonita ela segue basicamente acima da nuvem nessa corretiva da btc a dote respeitou aqui a linha superior da nuvem não incursionou ameaçou beijar a base do canal de keltner que tava ali se confundindo com a linha superior da nuvem as duas linhas do canal de keltner superiores já atravessaram de baixo para cima nuvem apesar de terem ficado flat a linha inferior deve fazê-lo nos próximos dias na projeção a nebulosidade acabou perdendo um pouco de espessura mas é em razão dessa desse pullback Zinho aqui a gente segue com uma canaleta virtual de alta totalmente vigente ou seja a dote tá mais bonita que a Kuzama a Kuzama efetivamente ficou muito pesada eu vou ficar atento qualquer movimentação mais brusca da Kuzama no sentido de perder a nuvem eu volto a reportar a dote basicamente superou a nuvem e agora deve se desdobrar aqui seguir desenhando essa canaleta virtual de alta tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com atom ente vou ver se dá tempo para fazer a mate que a mente que deu uma corrigida boa daqui a pouco ela deve voltar para ver o app e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco